De volta com o Bahia Noir, 7 horas 5 minutos, foram presos ontem em Barra do Pojuca, em Monte Gordo, três rapazes acusados de envolvimento na morte do estudante de engenharia ambiental Líbio Chaves de Mendonça, de 22 anos, aconteceu no último domingo em Guarajuba. Na delegacia, eles confessaram o envolvimento no crime. O autor dos disparos, Danilo Silva, é esse que está de camisa laranja, tem 18 anos, ele foi localizado em Monte Gordo, na companhia de Diego França, que está no meio, que também tem 18 anos. O piloto da moto, Marcos Alves, de 18 anos, é o outro, é o terceiro, esse aí, ele foi localizado pela polícia em Barra do Pojuca. Os assaltantes foram encaminhados para a 18ª Delegacia de Camassari, onde prestaram depoimento e devem permanecer custodiados. Os suspeitos, né? Segundo o delegado responsável pelo caso, eles confessaram o assassinato, dizendo que foram à Praça de Guarajuba para assaltar, para roubar relógios, celulares, dinheiro, só que os rapazes teriam reagido e isso teria provocado os disparos. O estudante foi atingido na cabeça e teve morte cerebral. Desses três jovens presos, dois estavam na moto, participaram do assalto, o terceiro é acusado de saber do crime e de esconder a arma. A nossa equipe conversou com o suspeito de ter atirado em Líbio. Ele contou por que que fez isso. E a nossa equipe também conversou com o delegado responsável pelo caso, que contou como a polícia chegou até os acusados. Vamos ouvir. Danilo, o que foi que aconteceu na hora? Ele veio me bater. O cara lá veio me bater. E aí você atirou nele? Quantos tiros você deu? Foi um só. Foi um só. Por que que você resolveu atirar justamente nesse rapaz? Eu vou apanhar. O cara veio me bater. Vocês pretendiam assaltar o grupo onde o Líbio estava? Como é que foi nesse momento? Vocês tinham planejado fazer esse assalto ou foi na hora? Não, não, acabei. Trabalho árduo de investigação, né? Nós investigamos e analisamos as imagens colhidas lá no local, né? Quando da ocorrência do homicídio, né? E nessa imagem nós conseguimos identificar algumas testemunhas que, pelo ângulo e pelo tipo de imagem, teriam visto o homicídio. E conseguimos localizar algumas dessas pessoas, identificar, inquirir e até que chegamos a uma pessoa que viu e conhecia, pelo menos, o rapaz que pilotou a moto. Então, desenvolvemos a investigação mais uma vez, localizamos esse rapaz. Tivemos a felicidade de deter em casa o Marcos de Jesus, né? Ele, inclusive, de posse da moto que foi utilizada no homicídio. E, face às evidências, né, ele confessou a participação e identificou o Marcos, o Danilo, que foi o que afetou o disparo. Você veja, nunca se pode reagir a algum assalto. Agora, o rapaz, você vê como é que ele fala, não, eu atirei porque ele veio me bater. Por que ele foi te bater? Porque você estava assaltando. Está com a arma na mão, sabe que pode acontecer qualquer coisa. Está com a arma na mão, sabe que pode matar uma pessoa. Agora, o mais triste dessa história é o pai de Diego, desse terceiro, acusado somente de esconder a arma do crime. Ele não estava no momento do assalto, mas sabia, né, e acabou se envolvendo porque escondeu a arma. O pai dele conversou com a nossa equipe de reportagem, depois que o filho e esses outros dois amigos foram apresentados pela polícia. Você vai ouvir o depoimento desse pai. É de cortar o coração, ele triste, envergonhado, preocupado com o futuro do filho. Ele ganha 700 reais por mês. Sobrevive com 700 reais. E agora, ele diz que vai lutar para conseguir um advogado de graça para tentar ajudar o filho. Ouça só o que ele falou. Eu, um homem de 53 anos, nunca passei por isso. Eu nunca fui numa delegacia nem visitar um parente. Hoje, eu vi ver meu filho aqui nessa situação. Entendeu? Sendo envolvido por enxame dos outros, ele se deixou levar. Entendeu? E está acontecendo essa situação. Ele não deve nada a ninguém, eu tenho certeza. Ele só, né, moço? Ele só se envolveu no que não devia. Não usou a... Como é que chama? A consciência. O lado bom. Entendeu? Não usou o bom senso. Com fé em Deus, a gente vai conseguir um advogado público, porque eu não tenho dinheiro. Meu salário é 700 reais para pagar minhas contas e me manter em pé com minha família. Muita dor para o pai. É um homem de dor. Um homem que não... Nunca passei vergonha na minha vida. Estou passando agora na frente de vocês e de todo mundo. Agora você veja a dor desse pai. Um homem que sobrevive com 700 reais. Tenta, com esse dinheiro, dar casa, dar alimentação, dar educação a esse menino. Sabe, Deus, os sacrifícios que ele faz. Na que horas ele tem que acordar? Se acorda de madrugada para pegar transporte, levar não sei quantas horas para chegar ao trabalho, para voltar para casa, para dar uma vida digna ao filho. E o filho acaba se envolvendo numa situação dessa. A criminalidade, ela está muito grande. As famílias, muitas vezes, não tem tempo, porque é um pai desse, às vezes, ele não tem tempo de estar acompanhando o que o filho está fazendo. E aí, quando sabe, é assim, ó. Chegando na polícia já. Imagine a dor desse homem. O quanto ele diz que orientou o filho, o quanto ele quis um futuro melhor para o filho e agora não sabe nem o que vai fazer. Mas é pai, está ali do lado e diz que vai procurar o advogado e tentar, de alguma forma, ajudar esse filho, amparar esse filho. E a gente espera que ele consiga se recuperar, pelo menos, dessa vergonha que ele passou. Olha, mais detalhes sobre esse caso, você vai conferir daqui a pouquinho no Balanço Geral com Raimundo Varela, a partir das 7h15 da manhã. Tá certo? Foi enterrado ontem, aqui em Salvador, em clima de muita comoção, o corpo desse estudante, Líbio Chaves Mendonça, que foi baleado no fim de semana em Guarajuba. Veja como foi. Camisas tricolores para homenagear um apaixonado pelo Bahia. O vermelho, azul e branco se misturaram ao luto no cemitério Jardim da Saudade, em Salvador. A capela ficou lotada de amigos, colegas e familiares do estudante que teve a morte confirmada nesta última terça-feira. Líbio Chaves Mendonça, de 22 anos, foi baleado na madrugada de domingo em Guarajuba, no litoral norte. O estudante do oitavo semestre de engenharia ambiental estava com amigos na praça, quando dois homens armados em uma moto abordaram o grupo. Líbio teria levantado os braços quando foi atingido na cabeça. Ele chegou a ser levado em coma para o Hospital Geral do Estado. Muito abalada, a família não quis que ninguém comentasse o crime. Silêncio também da polícia, que não fala sobre o caso para não atrapalhar as investigações. A última homenagem ao estudante foi com palmas e ao som do hino do time do coração. E força aí para essa família também, para aguentar essa tragédia. Olha, vamos voltar ao Bonfim, falar agora com a repórter Luizy Calegari. Bom dia, Luizy. Que informações você traz para a gente? Olá, Jéssica. Muito bom dia para você e para todos que nos acompanham aqui no Baiano Ar. Jéssica, nós estamos aqui na Colina do Bonfim e vemos toda a estrutura montada para a festa. Olha só, o posto policial, já que vão ser 70 policiais civis trabalhando nesta festa tradicional aqui de Salvador. A gente tenta andar também. Vamos pedir aqui para o nosso repórter cinematográfico Pedro Moura nos acompanhar para a gente mostrar para vocês toda a estrutura da festa. Olha só, ali atrás a gente vai tentar mostrar agora as imagens, porque ao vivo é assim, né, Jéssica? A gente tem que correr atrás. Lá a gente vê os ambulantes, todas as barracas montadas para a festa também, já que mais tarde toda essa festa aqui vai encher de gente. E é isso, Jéssica. A gente volta depois com mais informações direto aqui da Colina do Bonfim. É com você. Muito obrigada, Luizy. Calegari, a cobertura você acompanha aqui na programação da Record Bahia. Agora vem Raimundo Varela com o Balanço Geral. Lá você confere mais detalhes durante todo o dia. Eu me despeço de vocês. Desejo um excelente dia. Volto amanhã às seis e meia da manhã. Muito bom dia, Raimundo Varela. Obrigada.